Oi, oi! Tô de volta aqui com o passo a passo da nossa mochila e no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer esse bolso sanfonado com fechamento e botão de imã. O molde, como sempre, você baixa lá no nosso blog. Vamos cortar o molde da aba do bolso na dobra do tecido, colocar entre tela no lado avesso e marcar bem no meio dessa curvinha da aba, onde vai ficar o botão. Pra reforçar, eu também vou colocar um pedaço de feltro num tamanho um pouco maior que o botão, no lado avesso da aba. Vou abrir dois buraquinhos com descosturador pra passar essas duas perninhas do botão de imã e vou colocá-lo dessa maneira. Depois eu pego a parte do bolso e vou medir mais ou menos onde esse botão vai tocar. Lembrando que aqui ainda vai entrar um centímetro de costura. E lembrando de deixar a aba toda pra direita, que na esquerda a gente vai fazer uma prega. Eu meço e aplico o outro botão da mesma maneira. Depois eu junto direito com o forro com o direito do tecido e passo uma costura aqui em cima. E aí eu vou desvirar e passar um pês-ponto. Na aba eu vou juntar direito com direito, passar uma costura aqui e aqui, vou deixar essa parte aberta pra desvirar. E depois de desvirado, vou passar um pês-ponto nos dois lados e nessa parte de baixo. Pra ficar mais fácil, antes de desvirar, eu corto a margem de costura pela metade. E fica assim depois do pês-ponto. Agora eu vou pegar uma tira do tecido do forro e vou fazer um acabamento de brum aqui desse lado. Na parte de cima eu faço o acabamento dessa forma e vou passar uma costura bem na pontinha, desse lado. Pro forro não sair do lugar, eu passei um zigue-zague em toda essa extremidade e vou prender o bolso desse lado da mochila. A dois centímetros dessa extremidade, eu vou dobrar o bolso pra fazer um volume dessa forma. E aí eu vou passar uma costura bem na extremidade, nesse outro lado dessa tira do tecido. Eu costuro também esse outro lado do bolso na mochila. Eu fecho o botão pra saber onde a aba vai tocar nessa parte da mochila. E aí é só passar um ou dois pês-pontos aqui em cima. Prontinho! Mais um bolso terminado. E se você quiser ver o outro bolso que a gente fez, que foi o bolso embutido, é só clicar nesse vídeo. E não deixe de se inscrever no canal pra não perder os próximos passos. A gente ainda vai mostrar como que eu fiz todos os passos dessa mochila. Boas costuras e até a próxima!